A bicharada tá dando trabalho, viu? A bicharada tá aprontando na cidade de Montesclás, do norte de Minas. Depois de três tucanos serem capturados em menos de 15 dias, o corpo de bombeiros resgatou ontem um gavião, um mico e um saruê na cidade. Na última ocorrência, os militares tiveram uma grande surpresa. Quem vai trazer todas as informações pra gente é o nosso repórter Júnior Oliveira. Boa tarde pra você, Júnior. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o primeiro resgate foi durante a manhã de ontem no bairro Conferência Cristo Rei, aqui em Montesclás. O morador ligou para os bombeiros avisando que um gavião ferido havia sido visto no quintal de uma residência. Assim que chegaram no local, os militares encontraram a ave muito agitada, mas conseguiram capturá-la sem muita dificuldade. No Ibama, a ave da espécie Carijó foi examinada e foi encontrado vários ferimentos nas asas do animal. A suspeita é que a ave tenha se chocado com linha de cerol. Ela vai ficar no Ibama até se recuperar e só depois disso o gavião será solto na natureza. Poucas horas depois, a ocorrência foi no bairro Independência. O Mico Sagui, muito conhecido na região como Soin, também caiu no quintal de uma casa. Depois da queda, o animalzinho acabou sendo atacado por um cachorro que estava no quintal. O Mico ficou ferido e também foi levado para o Ibama, mas infelizmente ele morreu ao chegar no local. E na mesma tarde, no mesmo bairro, um saruê foi encontrado por moradores preso em um cano. Desta vez, o resgate feito pelos militares foi demorado, já que o bicho entrava cada vez mais para dentro da tubulação. Depois de alguns minutos, os bombeiros conseguiram puxar o saruê. E foi aí que veio a surpresa. O bicho estava com quatro filhotes. Segundo os bombeiros, a mãe saruê e os filhotes não se feriram. Os bichos foram colocados em uma gaiola e foram soltos em uma mata. Jundor Oliveira para o Balanço Geral. E é com você, Tibé.